Vamos então conhecer outros projetos. E aqui neste laboratório vemos mais uma vez a parceria desta escola com uma empresa, neste caso a Flying Sharks, que comercializa todo o tipo de peixe para aquários públicos, aquários ornamentais. Nuno Rodrigues é um dos responsáveis por esta empresa. Nuno, que parceria foi esta desenvolvida entre a vossa empresa e aqui a escola de tecnologia? Isto é uma parceria que começou cerca de 2008. Um dos fundadores da empresa, o João Correia, é cá docente e sou o responsável pela nossa estação de Peniche. Desde a coordenação das capturas no mar, na zona de Entre Marés, temos aqui uma data de organismos diferentes, desde anemonas a corais a vários tipos de peixes, a crustáceos. Por exemplo, o Nuno estava a estar neste momento a mostrar que espécies? Que é o que vulgarmente se chama o cantaril. Portanto, é uma espécie que se vê com frequência nas peixarias e, nos casos, é uma espécie com interesse comercial, mas que é uma espécie de profundidade e, portanto, acaba por ser um dos novos desafios nos aquários públicos hoje em dia. Portanto, exibir espécies de profundidade ou espécies cada vez mais difíceis. É o nosso caso. Já conseguimos manter esta espécie em cativeiro, conseguimos que elas se alimentem e conseguimos estabilizá-las ao ponto de depois as enviarmos para vários aquários públicos por todo o mundo, que acaba por ser uma espécie com bastante saída. E estes conhecimentos que a escola também vos permite, depois de que tipo de ajuda é que vocês usufruem? A escola tem sido um parceiro fundamental desde o primeiro dia que criamos a empresa. Há um apoio permanente em todas as atividades desenvolvidas pela empresa e gostamos de pensar que também a empresa acaba por ter um papel importante para a grande parte dos alunos e alguns dos investigadores que aqui trabalham. Portanto, permitimos que estes alunos e investigadores desenvolvam os seus projetos, quer de licenciatura, quer de mestrado ou de simples projetos científicos, com os animais que nós capturamos. E o mar português, que tipo de espécies é que vos oferece e que possibilita que vocês depois possam aplicar nesses aquários? Há um monte de espécies que têm imensas cores e, portanto, que têm interesse a nível ornamental, espécies extremamente coloridas, que normalmente as pessoas não conhecem e, portanto, acabam por ser um produto único a nível mundial.